Baby Eu me sinto tão feliz Baby Só tu me dás o carinho E o amor Baby Não quero viver sem ti Minha paixão Só Eu me sinto só Quando tu me deixas Aqui no quarto Depois da paixão Só Eu me sinto só Quando tu me deixas Para estirar com outro alguém Ai meu amor Eu quero o teu abraço Ai meu amor Tu sores para mim Ai meu amor Eu quero estar contigo Ai meu amor Estou perdido sem ti Baby Eu quero viver só mais uma noite Baby Eu me sinto tão feliz Baby Só tu me dás o carinho E o amor Baby Baby Não quero viver sem ti Minha paixão Só Eu me sinto só Quando tu me deixas Aqui no quarto Depois da paixão Só Eu me sinto só Quando tu me deixas Para estirar com outro alguém Ai meu amor Eu quero o teu abraço Ai meu amor Tu sores para mim Ai meu amor Eu quero estar contigo Ai meu amor Estou perdido sem ti Ai meu amor Eu quero o teu abraço Ai meu amor Tu sores para mim Tu sores para mim Ai meu amor Eu quero estar contigo Ai meu amor Estou perdido sem ti Ai meu amor Tu sabes que eu gosto de ti Ai meu amor Vem ouvir esta canção Ai meu amor Tu sabes que eu gosto de ti Eu te amo 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 Eu te amo